Collectifurso.com Maquiagem inspirada no desfile Primavera-Verão 2012 da Dior Oi meninas, então ó, tô aqui de volta com um olho só feito A primeira coisa que tem que fazer é pegar uma fita dessas, eu uso micropore, mas você pode usar até durex E aí você vai prender aqui da raiz do seu cílio superior até o final da sua sobrancelha É essa a marca Aí beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é um pincel de sombra macio Uma sombra clara aqui em cima pra iluminar a sobrancelha Essa é a primeira coisa Até o final, sempre, iluminando bem perto da sobrancelha E aí você vai dar uma margem iluminada aqui Que vai dizer, vai ser exatamente onde você vai A marcação pra você deixar a sua sobrancelha bem arqueada Bem definida, como essa tá aqui Eu uso uma sombra preta fosca Eu uso uma sombra preta fosca, mas eu recomendo que você use uma marrom escura Na maioria das vezes, eu só uso a sombra preta porque a minha sobrancelha, assim, meu cabelo eles são bem escuros Mas uma marrom escura pode resolver pra você, tem que ter atenção nisso E aí com o pincel chanfrado, desse tipo aqui Eu vou marcar a minha sobrancelha Eu não vou dar a ela uma forma que ela não tenha Eu não vou modelar de um outro formato Eu vou definir o formato que eu já tenho Isso é muito mais seguro quando você vai modelar a sua sobrancelha E acredita, faz uma grande diferença na maquiagem Se você define a sua sobrancelha Então, ó, a pontinha que eu pego é mais ou menos a pontinha da fita Deixa ela bem arqueada E bem definida Pronto Ó, ela tá bem escura Agora Eu quero definir essa cor aqui Do meio Eu quero definir essa cor Que eu vou usar aqui, esse lilás Então eu vou passar um fixador de sombra Esse aqui é da Contembrama Do outro lado eu passei tudo Desse lado eu esqueci E grudou até um pouquinho aqui Bom, eu espalho com o dedo Porque senão ele tende a concentrar um pouco de sombra No determinado lugar e eu não gosto Eu vou pegar um pincel E vou umedecer um pouquinho As cerdas E vou usar na minha sombra Eu só tô umedecendo porque a sombra é cintilante Se você deixar aberto, seca sem problema Não faça isso com todas as suas sombras Tem que ter atenção Então você faz aqui toda a pálpebra móvel Aqui no cantinho Você vai definir pelo côncavo É no côncavo que é o limite Pra você subir essa sombra Pálpebra móvel Côncavo E aqui perto até a sobrancelha Aqui no fim até a sobrancelha Aqui também Agora com o pincel chanfrado Fazer uma linha reta aqui em cima Que vai ser a linha De onde a minha sombra vai chegar Essa maquiagem Ela é um pouco gráfica Ela é um pouquinho reta Eu já eliminei O marcado reto aqui Que é pra ficar mais Mais perto do que a gente usa normalmente Não fazer uma coisa muito conceito também Marquei aqui E o côncavo Fazendo a linha aqui De onde a minha sombra vai Passar aqui embaixo também Pra deixar a sombra bem retinha E aí eu de novo com o pincel de sombra Eu volto Com mais sombra lilás Pra destacar bem essa cor Tem que ter atenção Porque a sombra Ela tem que estar pigmentada De uma maneira uniforme E coerente assim Não dá pra você Se você for trabalhar Por exemplo Não dá pra você Ir com uma sombra muito pigmentada Dessa É óbvio A gente tem Que aplicar Sempre o bom senso Mas em geral Uma maquiagem colorida Bem feita Ela fica bem elegante Mas ela tem que estar bem feita Impecável E usada na maneira correta Assim Se não Usada Assim na ocasião correta Então acho que é Aí que pega Mas dá pra usar o bom senso E essa é uma maquiagem Com certeza que você vai Conseguir reproduzir em casa Se você quiser E ainda sair com ela Pra uma festa e tal Agora com o pincel chanfrado Mesmo que eu usei Pra minha sobrancelha Eu vou pegar um delineador em gel Esse aqui é aquele Fluidline da MAC Que eu sempre uso E aí eu vou fazer Uma linha aqui Na raiz dos cílios Olha Bem rente Os cílios E ela vai ficar Mais grossinha mesmo Tá Aqui na parte interna Dos olhos No canto interno Ele bem fininho Vai engrossando Pro final Bom Aí agora Você chega a cabeça Um pouquinho pra trás Essa é a dica Pra fazer um delineador Bem É De linhas retas Assim E fica mais moderno Né Cabeça pra trás Linha reta Essa linha aqui Não tá muito reta não Deu certo Deixa mais um pouquinho Aqui Você vê que ele é um preto Mas ele não tem muito brilho Tá Eu acho que nessa aqui Eu fiz mais Aquela aqui Nessa aqui eu fiz mais Tá bom Eu vou fazer Um delineador Em líquido Esse aqui é Da Maybelline Liner Express Comprei na farmácia Assim É super bom E o preço legal Também E aí eu faço Com ele Uma linha bem fina Só que mais brilhosa Que o delineador Anterior Fina e menor Fina e menor Agora eu vou usar Um pouco De máscara Essa máscara Tem um cheirinho Ótimo Depois eu vou colocar Pra vocês Lá nos comentários Do Na descrição Do vídeo O que eu usei Os produtos As cores E tal Isso é só Pra vocês Claro Se inspirarem E Verem Um jeito De fazer Diferente De maquiagem Pro verão Mas é claro Que vocês Podem adaptar Com sombra Que vocês gostarem Fica muito legal Verde também Azul Fica bacana E aí eu vou tirar A fita Ó Tá vendo Ela deixa um Marcadão Assim Bem bacana O que eles fizeram Lá também Na passarela Foi o rosto Mais marcado Aqui assim Como se a gente Fizesse Morder essa bochecha Dentro Assim E aqui Um blush Bem marcado Então Eu vou pegar Um pincel De blush Que marca Bem E vou fazer Primeiro Essa linha Aqui Eu vou pegar Um bronzer Ele é um pó Mais escuro E brilhoso E vou fazer Aqui Perto dessa linha Onde faz A divisão Aqui do meu rosto Onde faz Esse ossinho Eu vou ressaltar Essa linha Eu vou escurecer Aqui Ressaltar Aqui Essa linha Você pode fazer Isso com Outro pincel De blush Também Mas eu recomendo Que ele seja Um pincel Chanfrado Ou desse tipo Aqui Chatinho Tá vendo Então Se você quiser Você pode até Pegar uma sombra Marrom Com esse pincel Olha Uma sombra Assim Marrom Fosca E marcar Aqui Uma sombra Ou um pó Mais escuro Marcar Esse ossinho Aqui Olha Isso dá um shape Dá um formato Muito legal No seu rosto E emagrece Tem que ter cuidado Gente Porque o blush Ele não pode ser Muito forte Não Agora eu vou pegar O mesmo pincel Com o blush Pêssego E vou colorir Aqui As maçãs Bem de leve Chegou a hora Do batom E é uma Uma coisa que eu adoro Gente É passar batom Eu usei Um laranja Um batom laranja Vermelho Com laranja Misturei os dois O mais Se você quiser fazer Uma mistura de batom Você põe O mais escuro Em volta Fazendo um contorno Assim Se você preferir Usar lápis Ou Só com batom Já dá pra fazer Um contornozinho Mais escuro E aí você usa Um Mais claro Um batom mais claro No meio da boca Isso dá volume Isso faz aquele Bocão assim E aí Aqui Eu usei Uma sombra lilás E duas camadas De delineador preto Você pode fazer Esse efeito aqui Com lápis também O do meio Sobrancelha bem marcada E brincão da titia Dos anos 70 Porque Já que essa Era a inspiração Então Eu espero que vocês gostem Façam em casa Tentem com outras cores Também E façam fotos Podem postar aqui Se mandarem pra mim Eu coloco Anexo A post Alguma coisa assim E Bom É isso Volte sempre Pra ver mais vídeos Make up Dior Inspired Pra você Um beijo Tchau Colectivfursal.com Tchau 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 Tchau